Os vereadores de Paranavaí aprovaram na sessão desta segunda-feira o projeto de lei que prevê o aumento no número de cadeiras para as próximas eleições na Câmara Municipal de Paranavaí. O projeto prevê o aumento de 10 para 15 vereadores na cidade para as próximas eleições, o que desagradou muitos munícipes que participaram da sessão. Vocês foram lá pedir voto pra gente. Eu quero ver vocês agora, na próxima gestão, vocês nos barra e pedir voto. Eu quero ver o argumento de vocês. Isso eu quero ver. Porque se o povo tem vez e voz, nessas horas vocês esqueceram que quem elegeu vocês, põe vocês aí, fomos nós, o povo. Não é pra representar, Paranavaí tá aqui, ó. A resposta é não. A resposta é não. O projeto foi aprovado com nove votos favoráveis e um contrário, repetindo o resultado da última discussão na sessão do dia 6 de março. Como se trata de uma emenda de lei orgânica, não terá a sanção do Executivo e, como já foi aprovado, deverá ser publicado oficialmente na próxima legislatura. Votaram a favor do aumento de vereadores o vereador Amarildo Costa, do União Brasil, Delcides Polmin, Júnior, do PP, Galvão, do PL, Josival Moreira, do PT, Maria Clara, do MDB, Odair Barbeiro, do Cidadania, professora Cida Gonçalves, do PDT, professora Ivani, do PSL e Zenayde Borges, do PP. O único vereador que se posicionou contrário foi Luiz Paulo Tado, atual presidente da Câmara. Para ele, a reeleição deve ser natural e não por facilidade, como é o caso desse projeto. Exatamente, Rodrigo. Infelizmente, o projeto foi aprovado pela maioria, nove votos a um. Somente eu votei contra esse projeto. Eu fui o único vereador que não assinou o projeto, que desde o início, antes mesmo de ter sido eleito, já manifestava contrário. E, infelizmente, foi aprovado. A gente vê que a população que estava presente aqui hoje também, massivamente, 100% era contrário a esse projeto, o aumento de vereadores, mas, infelizmente, isso não foi suficiente para que os vereadores pudessem entender e mudar o posicionamento deles. Para o vereador Josival Moreira, que também votou a favor do aumento, quanto mais vereadores na Câmara, maior a representatividade de Paranavaí. Primeiro dizer que o projeto passou pelas comissões de justiça, pelas comissões de finança, a parte jurídica da casa deu, o projeto foi favorável, né? Mas acho que a gente tem que olhar um pouco pela cidade, pensando que tem que aumentar a representatividade, né? Acho que são mais pessoas que têm condições de vir aqui, estar no Legislativo, contribuindo com a cidade de Paranavaí. A população tem o direito de se manifestar, colocaram aqui que é 90% da população que estão aí contra, mas eu tenho andado bastante aí nos distritos, nos bairros, bastante gente tem colocado que sendo favorável ao nosso projeto. Eu acho que agora cabe a cada um aí se filiar um partido, colocar o seu nome, para que possa ser o representante de Paranavaí e vir aqui e estar defendendo o melhor para Paranavaí. Paranavaí!